Eu sou Ademir Quintino e esse é o Questão de Ordem, o programa que vai esclarecer você sobre as comissões compostas pelos nossos vereadores, tanto as especiais como as de inquérito e até mesmo as permanentes. Na edição do programa de hoje, vamos abordar a comissão que trata junto às autoridades competentes deste município da redução de jornada de trabalho dos funcionários públicos na área de enfermagem, passando de 40 para 30 horas. Participam do programa de hoje o presidente da comissão e o vereador Ivan Hidelbrando da Silva, assim como o representante do Corém do Estado de São Paulo, conselheiro do Corém, Matheus de Souza Arce. Vereador Ivan Hidelbrando, obrigado pela sua participação aqui no Questão de Ordem, o que motivou o nobre parlamentar para a criação da redução da jornada de trabalho. Sem querer me meter na sua resposta, quero crer que a qualidade do serviço foi fundamental para a criação dessa comissão. Obrigado pela sua participação. Bom, com certeza Ademir, eu que agradeço. E o que nos motivou na verdade a criação dessa comissão dessa comissão, ou melhor, abraçar essa causa foi justamente essa questão até da justiça, por exercer alguns, já alguns enfermeiros trabalharem nessa jornada de 30, outros em 40 e a gente está chegando junto ao consenso, não só eu e essa comissão é composta pelos 11 vereadores aqui da nossa Casa de Leis, chegar no consenso junto à administração para que se equipare, que na verdade todos os enfermeiros façam as 30 horas, porque já é uma questão também pontual e antiga, uma luta antiga. E lembrando também que nós estamos brigando principalmente também pela questão dos auxiliares e dos técnicos de enfermagem, ou seja, então é uma causa grande, mas no primeiro instante o que nos motivou é isso, fazer justiça a uma classe que contribui muito com a cidade de Cubatão, que é a classe da enfermagem. Enfermeiro Matheus de Souza Arce, você presta serviços no Sírio-Libanês em São Paulo, um dos mais conceituados, não é isso? Obrigado pela tua presença. Sim, imagina. Além de ser conselheiro do cliente, também presto serviço, trabalho como enfermeiro assistencial no Sírio-Libanês atualmente. E como é que você enxerga essa redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas? A gente conversava aqui fora do ar, 180 cidades já adotam esse regime, só que a Baixada Santista parece que nesse ponto ainda patina, não? Estamos em cabelo. Porque só Bertioga, se não me falha a memória, é a única que já adota esse regime. Uma das que já adota, exatamente. Na verdade, a redução da jornada de 30 horas já é um anseio antigo da classe, da categoria da enfermagem. Já existe um projeto de lei na Câmara, no Senado, há alguns anos já, quase 15, há mais de 15 anos, mas atualmente, agora há 15 anos, essa situação vem sendo mais debatida com a própria comunidade, os próprios enfermeiros, a própria enfermagem em si tem tentado alencar essa causa. A gente sabe que a profissão de enfermagem é uma profissão desgastante, é um profissional que se estressa, tem vários fatores que causam estresse, além das condições de trabalho hoje, a questão do dimensionamento de pessoal. Então, são vários fatores que acabam contribuindo para uma assistência, muitas vezes, que a gente sabe que pode ser melhor. E a jornada de 30 horas seria uma das situações que poderiam ajudar e muito em contribuir a essa melhora da assistência. Um profissional que trabalha hoje em turno, muitas vezes, de 12 horas num dia, a gente sabe que é uma jornada pesada. Já não é uma luta, como eu falei, não é uma luta nova, é uma luta antiga. Aqui no município, aqui na cidade de Cubatão, junto com o vereador Ivan e os demais vereadores, a gente percebe que está tendo, está caminhando de uma maneira bastante positiva. A gente teve algumas situações que acabaram, não atrasando, mas que acabou dificultando um pouco a situação, mudou o secretário, entrou o novo secretário, o secretário atual demonstrou um grande, na verdade, compactua com a situação, que na verdade é direito do profissional. Hoje a gente já tem, como o vereador falou, a gente já tem profissionais que exercem aqui, Cubatão especificamente, já tem profissionais que já exercem a jornada de 30 horas. Então, não seria nenhuma novidade em relação a cargo horário. Então, na verdade, é essa justiça, realmente, dos profissionais que são mais antigos, profissionais de 15 anos de prefeitura, que exercem ainda essa jornada de 40 horas. Então, o Corém, junto com a Câmara Executiva, com o Executivo, com a Câmara, a gente está tentando, de uma certa forma, adequar essa jornada de 30 horas. Uma das situações que se coloca em relação à jornada de 30 horas é o impacto financeiro que isso poderia causar na folha, na questão do pagamento, folha de pagamento dos municípios. Hoje já existem alguns estudos, inclusive existe um estudo de um senador em Brasília, que isso, se a gente for falar em nível nacional, o impacto que geraria na folha do SUS, isso de custo do SUS, é de 0,39%. Se a gente for falar que menos de 1% seria um investimento, na verdade, a gente conseguindo melhorar a assistência, melhorar a qualidade da assistência, a gente sabe que a assistência melhorando da enfermagem, isso melhora o recebimento desse paciente, as vidas poderiam ser mais vidas salvas, com mais qualidade. Então, a gente, mesmo assim, continua levantando essa bandeira. No caso aqui em Cubatão, houve até já uma situação de uma readequação da escala, porque tem essa situação também. Então, muitas vezes, não se precisa ser contratado, porque o que às vezes as prefeituras colocam é, não, mas nós vamos ter que fazer um grande cálculo de mencionamento para a contratação de pessoas para fazer a jornada de 30 horas. E a gente percebe, nas cidades que a gente já tem acompanhado às 30 horas, que muitas vezes o profissional da enfermagem está alocado em uma função que não é a que ele foi contratado. Então, às vezes, está distribuindo material na farmácia, muitas vezes ele está recebendo o munícipe, fazendo a recepção desse munícipe na unidade básica de saúde, no pronto-atendimento, enfim. Então, o exemplo de Cubatão, eu acho que é válido a gente citar, os enfermeiros aqui, os coordenadores, os responsáveis técnicos, fizeram uma readequação da escala, 12 enfermeiros no caso, e só nessa readequação da escala eles conseguem suprir a demanda de serviço e contemplando a jornada de 30 horas. Então, na verdade, não teria custo nenhum para a prefeitura em relação à contratação de funcionário e adequaria a questão das 30 horas tão pleiteada por esses profissionais já há muito tempo. Então, assim, hoje, para os enfermeiros aqui no município, eu acredito que é uma situação já praticamente, isso já foi entregue, já até na última reunião que a gente teve para o secretário de saúde, o secretário ficou de encaminhar isso à prefeita para ver se a prefeita autoriza, porque no caso dos enfermeiros não vai mudar em nada, vai continuar o mesmo número de enfermeiros, não vai onerar custo maior nem nada disso e adequa a questão das 30 horas, ficando na luta, né, que a gente até na última reunião a gente deixou isso bem claro, não deixando os auxiliares e técnicos, porque na verdade é uma luta da categoria e não especificamente de uma classe da categoria. Não querendo fazer a vez do advogado do diabo, mas a gente sabe que o profissional de enfermagem muitas vezes trabalha em mais de um lugar. Essa redução da jornada não pode motivar com que ele tenha mais de um, dois, três empregos e a qualidade seja perdida da mesma forma do que já acontece com as 40 horas ou não, Matheus? Não, Quintino, é muito boa essa sua pergunta, porque é onde geralmente as pessoas vão nesse foco. Ah, mas o enfermeiro trabalhando menos vai querer trabalhar mais? É assim, eu vou só querer voltar um pouquinho na situação para a gente explicar um pouquinho essa resposta, antes de responder ela propriamente dito. Hoje, nós fazemos já uma jornada de 40 horas semanais e não impede da gente fazer dois, três empregos, trabalhar em dois, três, então não existe, por conta do empregador, uma restrição hoje em relação a trabalhar em dois, três empregos. Que a gente hoje, se a gente for fazer um cálculo de 40 horas, seriam 80 horas semanais de trabalho e hoje a gente já exerce, a Constituição permite isso, a própria Constituição permite. Se a gente diminuir para 30, vamos dizer que qual seria o problema de eu fazer uma jornada de 60 horas semanais? Hoje eu faço 80 e os empregadores, os gestores, não veem problema, hoje eu vou fazer 80, 88 na verdade, 80 horas semanais, não teria para agora, quiçá na 60, então mesmo assim houve uma diminuição. O que a gente coloca, respondendo a sua pergunta? O profissional, na verdade, quando a gente fala em redução da carga de ordem de trabalho, o Corém, na verdade, isso é um anseio da categoria, a gente é uma luta apenas à jornada de trabalho, só que a gente também tem a luta, infelizmente hoje, em paralelo, que é do piso salarial. Isso tem também no Senado essa situação, tramitando, mas ela está em paralelo, na verdade a ideia era que se tramitasse junto, mas como já foi até falado nas entrevistas anteriores, às vezes a gente juntar muita coisa, a gente não vai conseguir nenhuma nem outra, então a gente está tentando primeiro essa questão das 30 horas, que mesmo assim, hoje o piso salarial do profissional da enfermagem, ele é muito baixo, ele é pequeno, frente à responsabilidade que a gente exerce nos serviços de saúde, a gente sabe, a gente tem esses programas mais médicos, então quem que segura a bronca não exercendo a função, cada um na sua lei de exercício profissional, mas quem segura a bronca nas unidades básicas, nos pronto-atendimentos, são os enfermeiros, a gente tem diversos relatos de profissionais, colegas distribuídos e a gente não vai falar em cidades afastadas da capital, cidades aqui mesmo, prós da nossa região, que não tem médicos trabalhando e a enfermagem vai trabalhar, volto a dizer, reforçar, não exercendo a função, porque exercício legal da profissão, mas nós como os enfermeiros ou auxiliares ou os técnicos, temos algumas situações, fomos capacitados, treinados para exercermos algumas funções que a gente consegue muitas vezes, suprir muitas vezes aquela falta do médico, então às vezes uma abertura de via aérea, enfim, algumas situações a gente consegue, nem que seja levar esse paciente que a gente percebe que é um paciente grave, que não tem médico naquela unidade de referência, levar para um hospital de referência, então a gente consegue fazer essa triagem e levar mais paciente para o local certo. Então a gente sabe que o piso também vai junto disso. A questão do trabalho é de direito, se o profissional acha que ele, como diz, ele consegue fazer as 60, a Constituição já permite isso hoje, que a gente não tem um... Hoje não se vê, quando se fala na jornada de 40 horas, não se entra nessa questão, não, vamos melhorar o piso da enfermagem porque eles não vão fazer 80 horas semanais. Não, aí quando se entra na jornada de 30, o gestor vem com esse argumento, ah, mas você vai trabalhar mais? Hoje eu já trabalho. Então a gente tem que entender também que o profissional de saúde só trabalha em dois ou muitas vezes em três, vamos dizer assim, por uma questão do piso. Ninguém vai querer trabalhar, fazer mais, se você conseguisse fazer um piso, você poderia ficar mais com a sua família, ou ter o seu lazer, ter o seu descanso, ainda mais com a nossa profissão, a gente sabe que é uma profissão estressante, o dia a dia, a gente lida com a vida e com a morte diariamente, sofrimento das pessoas e isso impacta para a gente, a gente somatiza essas necessidades. Vereador e presidente da comissão, Ivan Hidal Brando, no ano passado houve uma reunião do COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, e você acabou abraçando essa causa, dos auxiliares, auxiliares, técnicos e afins na área de enfermagem. Como é que surgiu a ideia da criação da comissão, vereador? Então, o Quintino é, primeiro, a rede social hoje, ela vem, ou melhor, tomou uma proporção que já não se tem tamanho. Então a gente já vem, na verdade eu tive um primeiro contato com essa questão das 30 horas, foi uma movimentação em Brasília que eu presenciei naquela época, eu ainda estava correndo atrás daquela questão da Emenda 58, que é a PEC do aumento das cadeiras dos vereadores, e eu vi lá, 30 horas já, eu vi umas camisas e vários profissionais da saúde, e aquilo eu achei até legal, porque tudo ali para mim, como era novidade, a primeira vez indo à Brasília, e vi a movimentação, como vi também a luta dos indígenas. Chamou a atenção. E as redes sociais agora a gente tem, porque, graças a Deus, nós temos bastante amigos aqui na cidade de Cubatão, tenho uma amizade também, por ser meu irmão em Cristo, o enfermeiro Luciano, e sabedor de que ele sendo um dos diretores também do Corém, eu particularmente por presidir a Comissão Permanente de Saúde da Casa, eu me interessei, por quê? Você também é presidente da Comissão de Saúde? Sim, eu presido a Comissão de Saúde aqui da casa, e vários amigos falam, pô, vereador, dá uma ajuda para a gente nessa questão das 30 horas, já está saindo, em tal cidade saiu, pô, Cubatão não vai mudar em nada, é só mesmo uma questão de justiça, né? de equiparação, já tem 40, aí já tem trabalhadores da enfermagem que fazem as 30, outros 40, pô, vê se equipara, então isso nos motivou, foi quando eu tive a ideia, né, e até convidei o Luciano, o enfermeiro Luciano, e mais alguma comissão também de enfermeiros, de técnicos e auxiliares, e a gente começou esse trabalho, na verdade, por quê? Primeiro pela questão de justiça, segundo, eu, até estando vereador, eu sempre vou às unidades básicas de saúde, vivo em pronto-socorro, visito o UPA, pô, e eu cheguei a ver ali relatos de profissionais que já estavam exaustivelmente cansados, né? E também, assim, desmotivado pelo trabalho, Ademir, porque a ideia nossa é justamente essa, é você não um favorecimento ilícito de nada, mas sim você valorizar esse trabalhador da enfermagem, né? Como o próprio Matheus acabou de falar, pô, a questão de 30, de quantas vezes for trabalhar, em quanto serviço, cada um sabe seu limite, a questão é a cidade de Cubatão, o porquê não? Primeiro, se a enfermagem não iria alterar em nada a folha, não ia ter impacto, segundo, foi o que foi falado para o secretário, na época, um dos primeiros secretários de saúde aí, até o próprio César Pimentel, que hoje é secretário da Educação, mas na época estava à frente de gestão, o Rafael, que hoje voltou para o RH, mas era diretor também de saúde, ou secretário de saúde, e já tinham tido essa pré-conversa. Então foi essa a ideia da gente fortalecer, conversar com os pares aqui desta casa, é o interesse de todos, são esse, é primar pela justiça, brigar pelo certo, e decidimos abrir esse diálogo, não é uma luta, não é uma queda de braço, Câmara e Prefeitura, enfermagem e administração, não, diálogo, eu tenho falado muito isso, porque, e a gente conseguiu, eu até fiquei frustrado logo no início, das primeiras chamadas que fiz quando a gente instaurou a comissão, é porque quem só vinha era o pessoal do Corém, vinha de São Paulo, os técnicos e da administração, alguns faltavam, ou mandava a justificativa, e eu, pô, comecei, aquele negócio começou a incomodar, foi quando, graças a Deus aí, nas duas últimas, veio em massa, né, o pessoal da Prefeitura, aqueles que podem, na verdade, resolver o problema da enfermagem, porque não é só o vereador, né, porque depende da Prefeita, a gente pediu tanto por isso, que não tem, né, uma questão política, ah, é a base de apoio, ou é oposição, não, é uma questão de justiça, e, assim, aceito por todos os vereadores, então, todos que têm o contato, a gente tem falado, falado com a Prefeita, conversado com os secretários, nesse sentido de que, de primeiro, é claro, equiparar essa situação da enfermagem em si, já na segunda reunião, já tivemos, já trouxeram já um número de auxiliares de enfermagem, né, o que daria um pouco mais de problema, que precisaria ser feito um estudo, no entanto, que fizemos, já tem outra reunião marcada para o dia 25, se não me falha a memória, que é que seria a questão dos técnicos, que é um número mais elevado, mas a questão da enfermagem, ali, nós já saímos ali, praticamente, com uma resposta positiva, né, dos auxiliares também, e em todo momento, porque a preocupação, tanto do Corém, do Enfermeiro Luciano, e de todos ali que estavam, porque tinha representantes, tinha enfermeiros, tinha técnicos e tinha auxiliares, por quê? Porque é uma questão ampla, é a categoria, nós estamos discutindo categoria, então, cada um ali opinou, alguns eu sei que no momento, pô, ficou insatisfeito, depois mandaram as mensagens, pô, mas será que só vai ficar, será que só vão, essa benção só vai para o enfermeiro? Eu falei, não, essa benção a gente vai buscar para todos, né, temos a questão dos auxiliares técnicos, que acho que era um número de 35, e os técnicos de 108, mas aí também tem essa questão de impacto, precisa saber o que o secretário vai trazer agora, o secretário de Finanças, né, nesta outra reunião, para a gente poder continuar, dar continuidade, mas deixando bem claro que a luta, ela tem um começo, um meio e um fim, e nós conversamos aqui, não é o vereador Ivan apenas que está falando, eu estou falando no nome dos meus 10 companheiros de casa, a luta é pelo enfermeiro, pelo técnico e pelo auxiliar de enfermagem, ou seja, de toda a categoria, e eu vou te falar de coração aqui, primeiramente, crendo muito em Deus, né, mas eu te digo de coração, eu estou confiante de que vai se chegar num denominador positivo. Conselheiro Matheus, não vou deixar o presidente da comissão, o vereador Ivan Intelbrando, em maus lençóis, e vou deixar uma pergunta para você, para você responder depois do intervalo. Você tem sentido boa vontade do Poder Executivo na concretização de que seja uniformizado as 30 horas da jornada de trabalho para os funcionários de enfermagem, técnicos e auxiliares? Mas você vai responder depois do intervalo. Tchau, tchau.